Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com o tradicional pré-jogo, afinal de contas nesta quarta-feira, 7 da noite, tem Santos e Bragantino na Vila Belmiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, importantíssimo porque o Santos precisa do resultado para se recuperar após a derrota no Clássico para o Palmeiras por 2x0. Falo aqui em nome da Isatec Informática, que fica na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é o isatecinformatica.com.br, telefone é o 13 30 20 18 77, conheço o trabalho também pelas redes sociais. Já já vou falar sobre lista de relacionados e time provável do Santos para o jogo desta quarta-feira, time provável com novidades em dois setores e a lista de relacionados também com novidades, tá certo? Eu já vou pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreve aí, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like no vídeo, like, like, like no vídeo para que o nosso trabalho possa ser mais recomendado. Se você quiser também pode virar membro do Canal 10 e aí fazer parte dessa nossa equipe, que é a equipe do Canal 10, tá certo? Mais um recado, Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944 13 997827308, conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Muito bem, meus caros, vamos lá, falei sobre as novidades, então vamos à lista dos relacionados divulgada há instantes pelo meu amigo Vitor Anjos, lá da assessoria de imprensa do Santos, deixa eu só achar direitinho aqui onde eu salvei, tá aqui, achei. Lista de relacionados, atenção, goleiros João Paulo e Jandrei, zagueiros Luiz Felipe, não, é ordem numérica, vamos lá, Luiz Felipe Zagueiro, Felipe Jonathan, Carlos Sanches, Marinho, Raniel, o Wagner Palha, o Ivonei, o Vinícius Balheiro, o Pirani, o Pará, o Danilo Bosa, o Marcos Guilherme, o Zanocelo, Robson Reis, Ângelo, Kaique, Lucas Braga, Matias Lacava de volta ao Banco de Reservas, Moraes, Luiz Henrique e Diego Tardelli recuperado de lesão, lesão não, recuperado de virose, né. E as a gente falou aqui na nossa live do Canal 10 nesta terça-feira na hora do almoço sobre isso, então, que o Tardelli estava recuperado e de como seria importante a presença dele para potencializar aí as ações ofensivas do clube, até citava a possibilidade do Pirani ser titular nessa equipe. Eis que, aliás, citava também o fato de que o Carilli disse na coletiva pós-jogo que o Pará não era a opção de primeira, né, foi perguntado, foi o Felipe Camargo até que perguntou, Carilli, dá para dizer então que o Pará vai ser titular com a ausência do Madson, que vai cumprir suspensão? Ele falou, ainda não pensei, quando ele falou isso, eu falei, hum, ele vai meter o Marcos Guilherme de lateral-direita, de ala, né, dito e feito. Então, o Marcos Guilherme vai jogar na ala, na escalação provável divulgada aqui pelo Lucas Mousset. Tem um aspecto positivo nessa escalação e um outro que me preocupa, de leve, mas vamos lá. Time provável no sistema que estava sendo utilizado, tá certo, João Paulo no gol, três zagueiros, Kaique de volta à titularidade pelo lado direito, o Kaique tem boa saída de jogo, é importante que se diga, então ele aumenta a capacidade do time construir jogadas vindo de trás. O Luiz Felipe está de volta, né, pela experiência e pela atuação do Robson Reis contra o Palmeiras, acho que o Luiz Felipe mantém a questão do jogo aéreo, mas jogando na sobra vai ser o jogador ali para comandar o sistema defensivo, até porque o Velasquez não vai jogar, ele está fora com a lesão, então imagino aqui que o cara quisesse que um dos três zagueiros fosse um pouco mais rodado. E aí o Bosa vai para o lado esquerdo, né, para não trocar toda a linha dos zagueiros, ele poderia ter colocado o Wagner, né, que é da posição do lado esquerdo, mas vai o Bosa, que é destro para aquele setor ali. Aí a linha do meio, Marcos Guilherme na ala direita, Felipe Zanon, ou Vinícius Zanoncelo, perdão, Felipe Jonathan, Pirani de volta à equipe e o Lucas Braga na ala esquerda, Marinho e Diego Tardelli na frente. Eu até falava na nossa live sobre isso, sobre essa vontade de ver o Tardelli junto com o Pirani, tomara que funcione, porque o Tardelli abre espaços, o Pirani carrega a bola, ele é diferente do Zanoncelo, né, ele carrega bem a bola pelo meio, pode ser que aí a gente ganhe uma capacidade de criação de meio de campo, chegando no ataque que normalmente o time não apresenta. E torcendo sempre para que o Marinho dê conta do recado, volte a apresentar um bom futebol lá na frente, é importante isso, e que os nossos pontas, alas, funcionem bem. O Braga pela esquerda, o Marcos Guilherme pela direita, o Marcos Guilherme que contra o Palmeiras não foi tão bem assim. Então temos essas novidades, dois jogadores sem ritmo, essa é a minha preocupação na zaga, dois jogadores que não vinham atuando, que não entraram sequer alguns minutos nas últimas partidas, e vão para o jogo como titulares. Com os alas montados desta forma, eu até imagino, meus caros, que esse time aqui, é que a gente não sabe quando o Velasquez vai voltar, mas com o Velasquez no lugar do Bosa, e talvez com, talvez não, com certeza com o Madson de volta, ali no lugar do Marcos Guilherme, deve ser o time titular aí, para as próximas rodadas não deve mudar muito mais do que isso. Então, é uma equipe com novidades entre os 11, a escalação trazida aqui pelo Lucas Mucente da Gazeta Esportiva, e com a divulgação aí pelo clube de forma oficial da lista dos relacionantes. Sobre o jogo em si, o Bragantino é um time que tem um objetivo na temporada, imagina, o Bragantino foi campeão paulista um belo dia lá nos anos 90, e chegou a ser vice-campeão brasileiro no ano seguinte, 90-91, se eu não estiver equivocado. O Bragantino é um time que tem um aporte financeiro da Red Bull, muito forte, e tem um projeto, não só de prospectar jogadores para as matrizes internacionais da empresa, mas é um time que vai querer brigar, vai querer ganhar o quanto antes e pode ganhar a Copa Sul-Americana. Na amostra grátis que teve do confronto final contra o Atlético Paranaense, perdeu em casa. É um time que vem com alguns desfalques, o Léo Ortiz, que é um baita zagueiro, não vem, está fora, e é um time que está em uma boa posição no Campeonato Brasileiro. Se não ganhar a Copa Sul-Americana, que a final é daqui a mais alguns dias, mais uns 10 dias mais ou menos, final da Copa Sul-Americana, o Bragantino vai ter que redirecionar suas forças novamente para o Campeonato Brasileiro. Então não sei como é que essa equipe vem jogar aqui na Vila Belmiro, com que espírito, com que vontade. É um time que perdeu para o Atlético Paranaense em casa, acho que empatou com o Cuiabá fora, ou perdeu para o Cuiabá no último minuto, acho que está vindo de duas derrotas. Então o Santos precisa aproveitar, independentemente dos jogos da rodada, o Santos precisa fazer o papel dele, precisa ganhar de todas as maneiras. E tirar um pouco a sanhaca do Bragantino, porque ele é o adversário do presente, do passado e do futuro. Por que do presente? Porque é um jogo importante que vale para o Santos 3 pontos, e quem sabe um salto na tabela, deixando para longe o Z4. É um adversário do passado recente, porque todos os últimos jogos só deu empate, empate no Paulista, empate no Brasileiro, empate no Ciclano, com gol mal anulado do Giamotta e tal. E vai ser o adversário do futuro, porque afinal de contas o Santos caiu no grupo do Bragantino, ou o Bragantino caiu no grupo do Santos no sorteio do Campeonato Paulista, que acontece a partir de janeiro do ano que vem. Santos, Bragantino, Ponte Preta e Santo André. A Ponte Preta é um time tradicional, mas está lá brigando na Série B para não cair para a Série C, chegou a correr um risco maior. O Santos André é sempre uma incógnita, foi nosso rival em decisão de Campeonato Paulista, já ganhou a Copa do Brasil, mas são adversários que eventualmente o Santos só vai pegar passando de fase. Não enfrenta esses três times na primeira fase, enfrenta os outros. Enfrenta os três clássicos, né? Aí tem Botafogo de Iberão Preto, Guarani, Tuano, Novo Horizonte e os times dos outros grupos. E eu estou falando isso aqui porque eu não quero crer que o Santos vai entrar no Campeonato Paulista no ano que vem para não classificar, né? Então eu acredito sempre no Santos, espero que o Santos classifique e provavelmente tenha que enfrentar o Bragantino de novo, por isso que eu disse que é um adversário do futuro. Ninguém queria pegar o Bragantino, essa é a verdade, até os jogadores foram muito sinceros no sorteio, né? Ninguém queria pegar o Bragantino no seu grupo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras não queriam. Caiu no grupo do Santos, né? Foi lá o tal do sorteio. Mas é aquilo, o dia que a gente entrar em campo com medo do Bragantino, pelo amor de Deus, né? Respeito, os profissionais, a instituição e coisa e tal, mas o Santos tem que ir para cima sempre, como foi no passado, como vai ser nesta quarta-feira e como vai ser no Campeonato Paulista, depois de 12 rodadas no eventual mata-mata, em jogo único, que se você for primeiro do grupo você joga em casa, se você for segundo você joga na casa do adversário. Então é um time com o qual nós temos que nos acostumar, o Bragantino, o Red Bull, lá de Bragança Paulista. O Santos tem inteligência, não sei se vai ter a presença do torcedor da forma como foi contra o Palmeiras, espero que os que não são sócios, acho que chegou a abrir, né? Ingressos para não sócios. Que as pessoas aproveitem, quem puder ir vá e apoie o Santos. Apoie o Santos e faça a Vila Belmiro um palco de bons exemplos, né? Porque o Santos é o time da nobreza e da paz, né? Então a torcida do Santos tem que ser pacífica e nobre. O que aconteceu com aquele menino Bruninho no último final de semana foi qualquer coisa, assim, difícil de explicar, muito triste, né? Uma criança, ah, tudo bem, pegou a camisa do goleiro do Palmeiras e tal, né? Aí o coitadinho teve que explicar depois, porque ele admira alguns outros jogadores e tal. A inocência da criança, né? Jamais ia imaginar que um marmanjo fosse de forma absolutamente estúpida a partir para cima e reclamar e coisa e tal. Hoje o menino que joga no sub-9, né? É sub-9 do Santos aí, né? Hoje passou de 120 mil seguidores no Instagram, né? É a fama efêmera das redes sociais e eu torço para que esse reconhecimento, que é momentâneo, no futuro seja consolidado com ele sendo um grande jogador de futebol. E aí quem sabe essa história possa ser relembrada lá atrás. Espero que com a camisa do Santos e não com a camisa do Palmeiras, né? Imagina, isso pode acontecer também. Você tira a vontade do menino de jogar no Santos, talvez, e ele ir para algum outro lugar. Então, que ele possa seguir a carreira dele. Agora ele está sendo reconhecido, vai assistir a partida de camarote. A diretoria do Santos fez bem, convidou, convidou a família. Eles vão assistir o jogo num local privilegiado. E vai ser bem tratado como foi, esteve no CT, conversou com o Tardelli e tal. Então, esse é um péssimo exemplo, né? A gente vive tempos de ódio, tempos de uma ignorância, de uma falta de amor ao próximo. E uma criança, né, é muito triste. Ah, mas é rival. Ah, mas não sei o quê. Sabe, acho que cada coisa, quando acontece, tem que ter bom senso de entender o momento. Alguém perguntou para o menino, por que você pegou a camisa do jogador do Palmeiras? Não, já partiram logo para a estupidez. Enfim, meus caros, é isso, né? Que o Bruninho tenha uma boa vida, uma boa carreira, que ele curta bastante o jogo desta quarta-feira, que o Santos possa vencer o Bragantino, que é o mais importante, tá certo? Produtor, tempo? Treze. Treze minutos. Muito bem, meus caros. Dito isso, a gente vai fechando aqui este nosso vídeo do Canal 10. Fica um convite para você que não assistiu a nossa live. Dá uma acompanhadinha na nossa live desta terça-feira aqui, no Canal 10, na hora do almoço. Às vezes o pessoal me manda pergunta, depois que a live acabou, manda nos comentários do canal, o pessoal fica atento, porque ali já foi, né? Não adianta me mandar mensagem depois, eu não tenho como responder ao vivo, eu respondo durante. Então eu já passei os horários aqui para vocês, de terça-feira a meio-dia, meio-dia a uma, uma e pouquinho, né? Na quinta-feira, nove e meia da noite, com o convidado, e no final de semana é horário aleatório. Eu posso aparecer no sábado, no domingo, pode ser pré-jogo, pode ser pós-jogo, aí é meio que surpresa. Então, prestigio, agradeço a audiência de todos, no nosso pós-jogo lá de Santos e Palmeiras, chegou a ter mais de 700 pessoas acompanhando ao vivo a nossa live, num momento que tem tanta concorrência, né? Então, eu que estou começando nesse mundo das lives, agradeço a todos pelo carinho, pela audiência, e a gente vai tentando retribuir da melhor forma possível, tá certo, meus caros? Então é isso, nesta quarta-feira eu volto, assim que a bola terminar de rolar para Santos e Bragantino, trazendo análise aqui no canal deles, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.